O outro tomou o varado, o outro tomou o varado. Ah, nós já entramos, eu já tô no bombe. É, em cima do verde, em cima do verde. Buraco, buraco. Beleza, tomou o varado, o time em cima do verde. Beleza. Batei, tô mirando o Liga já. Então tá. Bombe, Chico! Aí, cê escutou. Dá smoke, dá smoke. O que é isso? Beleza. O que é isso, meu amigo do céu? O que é isso?